Hello, friends! How are you today? Hoje eu tô very, very happy, eu tô wonderful, na verdade, sabe por quê? Porque hoje eu vim trazer uma coisa muito especial pra todo mundo aí na house de vocês fazer juntos porque logo, logo, é a nossa Easter. Alguém lembra o que é Easter? Vou deixar uma dica aqui do meu ladinho, ó. Yes! A Easter é a Páscoa! Vocês estão animados pra Easter, pessoal? Eu tô muito, muito animada. Eu e o Jack, né? Eu e o Jack vamos passar Easter bem juntinhos aqui na nossa house porque a gente não pode sair, né? Então a gente vai ficar na nossa house. Vamos brincar muito, vamos comer muito chocolate. E vocês lembram que acho que a teacher já contou pra vocês que o Jack é amigo do Easter Bunny. Olha só, vamos pensar quem que é o Easter Bunny. O Jack é um bunny, né? Tem essas orelhas bem compridas. E Easter é Páscoa. Então quem será que é o Easter Bunny? Yes! O coelhinho da Páscoa, o nosso Easter Bunny. O Jack é muito friend dele. Então hoje a gente vai fazer uma coisa super legal pra comemorar a Easter. But, first, let's sing. Vamos cantar a nossa música do Hello? Yes! Vamos lá então, ó. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? Yes! Very good! Opa! Ok, now it's good. Olha só, hoje o que a gente vai fazer de Easter será um Easter Nest. Alguém sabe o que é um Easter Nest? O Easter Nest é aquele que a gente usa na nossa house e a gente bota os Easter Eggs, os ovinhos da Páscoa dentro. É um ninho de Páscoa. Vocês aí na casa, na house de vocês, tem Easter Nest? Se vocês já tem um, a gente vai fazer outro pra vocês terem mais ainda, né? Mas se vocês ainda não tem, aí vocês vão poder fazer um. Good! E sabe o que a gente vai precisar pra fazer o nosso Easter Nest? Simple. A teacher pegou uma milk box. Olha só. Vocês gostam de milk? Yes! Yes! Oh, no! Então, a teacher pegou essa Easter Box, mas a teacher fez assim, ó. A teacher deitou a Easter Box e cortou essa partezinha aqui, ó, tá? Pode ser esse lado, pode ser esse lado, no problem, ok? Essa caixinha da teacher é aquelas mais compridinhas, mas também tem aquelas caixinhas que são mais gordinhas, ó. Porque a da teacher tinha a tampinha. Aí a teacher tirou a tampinha e colocou um outro pedacinho de papelão aqui pra fechar, tá? No problem. Vai ficar do mesmo jeito. Qualquer uma das duas caixinhas que vocês usarem. Só que o important é a gente cortar assim, ó, deitar ela e cortar essa partezinha aqui. Vamos lembrar sempre que pra fazer essa partezinha aqui, a gente tem que pedir pra nossa family, né? Pra algum adulto que tiver com a gente. Se for a mom, o dad, a grandma, o grandpa, qualquer um, né? A gente vai pedir pra eles fazerem essa partezinha. Mas o resto a gente pode fazer nós mesmos, ok? Então a gente vai usar a milk box, ok? A abertinha. Vai usar alguma tinta da nossa color. O meu vai ser purple, porque a teacher adora purple, ok? Então a minha caixinha, o meu Easter Nest vai ser purple. Vou pintar box de purple, ok? Outra coisa que a gente vai precisar. Se em casa vocês tiverem o pincel, tudo bem, ó. Mas o pincel da teacher é muito small. Olha só, a caixinha é muito big e ele é muito small. Então eu vou levar muito tempo pintando. Então sabe o que a teacher usou? Vai usar pra pintar? Uma coisa que eu sei que vocês já usaram na school de vocês. Que é uma esponjinha, ó. A teacher pegou uma esponjinha que eu não tô mais usando. Lá da minha, de lavar louça. E cortei um pedacinho. Porque assim, ó, a teacher vai ser mais rápido da teacher pintar. Good? What else? What else? Newspaper. Pra que a gente vai usar esse newspaper? Pra gente forrar a nossa mesa ou onde a gente for pintar pra gente não sujar muito. Ok? Good. Então a primeira parte do nosso trabalho pra fazer esse Easter Nest é a gente pintar a caixinha. Acho que a gente vai ter que pintar uma vez ela, deixar ela secando, bem bonita. Depois pintar de novo. Aí depende de cada tinta que a gente for usar. A tinta da teacher, eu sei que se eu pintar duas vezes, ela já fica good. Mas talvez algumas outras tintas vocês vão ter que pintar two or three times. Então vocês vão vendo como ficar melhor, ok? Vamos lá pintar então? Então, good. Tinta da teacher, eu sei que a gente vai ter que pintar de novo. Tinta da teacher, eu sei que a gente vai ter que pintar de novo. Tinta da teacher, eu sei que a gente vai ter que pintar, você vai ter que pintarnehmer, brincar de novo. Tinta da chiqueira, eu sei que a gente vai ter que pintar para fazer isso. Olha só, gente, a primeira mão da Milk Box já tá sequinha, então eu vou passar a segunda. E olha só uma coisa, aqui como tem muita dobrinha da box, a têtera passou com um pincel, ok? Vamos lá então, passar a segunda mão, pegar a esponjinha de novo e a tinta a têtera colocou aqui, quer ver? Naquela tampinha da box que a gente tinha cortado, que eu usei pra botar a tampa, pra botar a tinta, ok? Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Então pessoal, a teacher já pintou a minha Milk Box e já virou um Nest, um Wister Nest, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu Wister Nest. Olha só. Yes! How beautiful! Lembra que a teacher pintou de purple? E aí, olha o que eu fiz. Deixa eu tirar aqui os meus eggs de papel, só pra enfeitar. A teacher desenhou um bunny e colou aqui e colocou alguns stickers. Vocês também podem deixar o nosso Easter Egg mais bonito, dar uma enfeitada nele, colar coisinhas, fazer desenhos e grudar. Pode fazer um chocolate, pode fazer um desenho de um egg, várias coisas. Ok? E olha o que mais que a teacher colocou aqui. Aqui dentro, a teacher colocou dois papéis crepom, um green e um pink, que é pra deixar os nossos eggs mais bonitinhos colocados aqui, né? E olha só, eu fiz dois eggs de papel só pra vocês verem como vai ficar. Mas vocês podem botar o que quiserem aqui dentro. Podem até botar um bunny que vocês tenham em casa. Podem botar chocolate, podem botar os eggs, o que vocês quiserem, viu? Só. Ah, vocês podem, com a ajuda do dad, da mom, da grandma, do grandpa ou de algum adulto que tiver por perto, podem botar o name de vocês também. Viu que legal? Façam vários desses nests. Vamos deixar a house de vocês bem linda, bem pronta pra Easter, pronta pro Easter Bunny chegar lá e deixar várias coisinhas legais pra vocês. Good! Então, ó, pessoal, a teacher e o Jack querem desejar pra vocês uma happy Easter, que vocês brinquem muito, que vocês aproveitem muito a Easter de vocês do lado das families, ok? Muito bem, então, ó. Vamos dar bye-bye pro Jack? Bye-bye, Jack! Vamos dar bye-bye pro Easter Bunny também? Bye-bye, Easter Bunny! Bye-bye, pessoal! Magic Kisses pra vocês!